5 dicas que vão mudar de vez a sua maneira de costurar. Quer aprender? Então vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e aqui eu te ensino a costurar suas próprias roupas apenas com a máquina doméstica. As dicas de hoje, gente, vão mudar a sua maneira de pensar em costura. Por que, Poliane? Vão ser tão radicais assim? Vou explicar pra vocês um pouquinho sobre o que é costura sem cálculo, né, pra quem não conhece. E vou ensinar vocês a fazer a fita métrica sem números. Agora, Poliane doidou de vez, uma fita métrica sem números. O que eu quero mostrar pra vocês é que vocês não precisam ficar presas em números, cálculos, matemática e aquele monte de coisa que acaba complicando. Vocês sabiam que muitas pessoas desistem de costurar por conta da modelagem? Porque acham muito difícil, muito complexo, aquele monte de papel, aquele monte de conta, monte de régua. Então eu quero mostrar pra vocês que não precisa ser assim, que existem outros caminhos. Mas muitas pessoas desconhecem. Então se você é uma delas, fica aqui comigo que eu vou te explicar isso tudo certinho. Dica número 1. Não tire medidas. Sim, gente, não precisa tirar medidas. Vocês me perguntam, Poliane, por que você não ensina a gente a tirar medida do corpo? Eu queria aprender a tirar medidas. Se vocês a quiserem, tá ótimo. Mas eu gosto de usar uma frase que é, simplifica e não complica, né? E quando você tira suas medidas pra pôr no papel, você está complicando a sua própria vida. Por quê? Porque aí você vai ter que fazer cálculos pra chegar na modelagem. Como que funciona aqui na nossa costura sem cálculo? Pra quem ainda não conhece, né, quem já me segue aqui e já sabe mais ou menos como que funciona, a gente usa uma peça nossa pra fazer a nossa base, tá? E com essa base a gente consegue fazer qualquer outra roupa. Por exemplo, com essa camiseta aqui, se eu usar ela pra fazer a minha base, eu consigo fazer essa peça aqui, por exemplo, tá? Mas poderia ser um vestido, poderia ser um maiô, poderia ser qualquer outra roupa. Então não tem necessidade de você tirar a medida pra tá fazendo a sua base, certo? Apenas com uma roupa só você consegue fazer essa base e se ver livre de toda aquela matemática. Segunda dica, não copie roupa. Poliane, você acabou de falar que você copiava aquela camiseta. Não, gente, a costura sem cálculo a gente usa uma peça como base, mas a gente não copia roupa. E eu não recomendo que vocês copiem uma roupa. Por quê? Quando vocês copiam uma roupa, vocês ficam presos naquilo, vocês ficam escravas daquela peça, né? Por exemplo, se eu copiar a camiseta, como eu falei pra vocês, eu vou conseguir fazer outra camiseta, certo? Até aí, belezinha. Mas se eu quiser fazer a camisa, e aí, como é que funciona? Aí eu vou ter que ter a camisa pra mim, poder copiar a camisa. E se eu não tiver a camisa? E se eu vi lá na vitrine da loja e não tinha no meu tamanho? E se eu vi uma pessoa passando na rua com aquela roupa, achei linda, maravilhosa e quer uma pra mim? Aí vocês não vão ter a peça, vocês não vão saber fazer aquela peça. Então, quando você fica só copiando roupas, você fica escravo disso. Aí você sempre precisa de uma roupa pra copiar, né? Então, você não vai conseguir fazer peças autorais, peças no seu estilo, principalmente. E outro detalhe importante, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tenho dois vestidos iguais, tá? Iguais, mas diferente. Tô falando polianês, igual, mas diferente. Ó, percebam que esse primeiro vestido aqui, ele tem, aqui ó, cava, recorte, princesa. Acho que estão dando pra ver? Então, ó, recorte, princesa. E aqui o decote arredondado. Esse outro vestido também tem o recorte princesa. Opa, tá caindo tudo, ó. Também tem o recorte princesa e aqui arredondado. Mas eles são completamente diferentes, apesar de ser o mesmo molde. E outro detalhe, eles são de tecidos diferentes. Então, se você tem esse aqui, por exemplo, que é em malha, você não vai conseguir tirar esse aqui. Ou se você tem esse aqui e você tenta copiar na malha, ele vai ficar grande. Porque são peças completamente diferentes, né? O estilo do tecido. Então, quando você copia uma roupa, acaba que você fica, né? Como eu já falei, escravo daquela peça. Então, se você fosse copiar esse aqui, por exemplo, você conseguiria copiar, mas sairia igual, né? Teria que ser no mesmo tecido. Você não conseguiria converter ele pra um outro tecido. Esse aqui, se vocês olharem, ó, ele é social, tá? Então, ele tem zíper todo bonitinho atrás, porque ele não é uma peça com elasticidade. Já esse aqui é uma malha. Então, se você fosse copiar, você teria que copiar na malha. E se por um acaso você não quer uma peça de malha, e você não tem uma peça pra copiar, você já não consegue fazer. Você fica perdida, desorientada. Então, por isso que eu falo pra vocês. Não fiquem fazendo isso. Não copiem peça. Terceira dica. Você não precisa de equipamentos, máquinas caras, pra conseguir fazer aí as suas roupas. Poliane, mas eu não preciso, por exemplo, de uma overlock pra poder costurar malha? Não, gente. A máquina doméstica, se vocês regularem ela de forma correta, usarem a agulha correta, costurarem aí certinho, ela costura a malha assim. Vocês conseguem costurar a malha com a máquina doméstica. E a mesma coisa você pra outros tecidos. Vocês conseguem um acabamento aí super bonito, com carinha de loja, que a gente gosta de dizer, né? Só com a máquina doméstica. Vou mostrar aqui de novo os vestidos que a gente tinha visto. Ó, por exemplo, isso aqui. Eu fiz na máquina doméstica. Eu não tinha uma overlock. Aí, eu não queria fazer aqui um acabamento. Eu não tinha uma galoneira, por exemplo, pra rebater aqui uma gola. Como que eu fiz? Eu coloquei ele duplo. Então, tá com tecido duplo. Ó, tem um por dentro e um por fora. Desse jeito, a costura ficou interna. Então, nem dá pra ver que é uma costura de máquina doméstica, tá? A mesma coisa eu fiz aqui no punho, ó. Eu não tinha uma galoneira pra fazer o punho. Então, eu coloquei um punho embutido e a costura fica por dentro. Não dá pra ver que foi feita numa doméstica. Essa aqui, mesma coisa. Mas, como essa aqui já era um tecido mais grosso, eu não queria colocar numa forração. De repente, você não gosta de fogo. Mas, essa aqui também tem uma costura embutida, ó. Ó, percebam que aqui dentro, estão vendo esse tecidinho? Aqui na frente tem também. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Isso aqui, opa, ó. Aqui também tem. Isso aqui se chama revel. A gente coloca, a gente pode usar ele tanto em golas, colarinhos. A gente usa na manga, no cos, em várias partes aí da peça. Pra gente conseguir fazer uma costura embutida, tá? Então, aqui não dá pra ver nem a linha. Isso aqui serve também quando você não acha a cor de linha, tá? Já fica mais uma dica aí pra vocês. É, quando vocês não encontram a mesma cor do tecido. Vocês podem fazer ela toda interna assim. Que aí, não tem problema, não vai aparecer. Olha aqui o detalhe dessa manguinha, ó. Essa aqui é uma manga tulipa. Olha que bacana. Ela fica transpassada. Deixa eu ver se eu abro ela aqui pra vocês verem. Ela é bem bonitinha. Eu adoro essa manguinha. Acho ela muito bonita, ó. Tão vendo que linda? Ela faz um acabamento super bonito. E ela também tem todas as costuras internas. Então, não tem problema você fazer aí na sua máquina doméstica. E se você acha que a sua máquina não faz um ponto tão bonito, não tá um acabamento tão bonito, não quer deixar o zigue-zague aparecendo, você pode fazer isso. Pode fazer as costuras internas ou pode usar viés, que também dá certo, tá? E todas essas peças aqui, gente, vocês conseguiriam fazer, por exemplo, com essa maquininha, tá? Com a mini máquina, vocês já conseguem. Contanto que seja um tecido fino, né? Porque a mini máquina não vai costurar tecidos muito grossos. Porque ela é uma mini. É um bebezinho. Então, vocês têm que cuidar bem dela. Quarta dica. Não absorva todas as informações que você vê por aí. Às vezes, você pode imaginar assim. Quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser pra mim. Mais rápido eu vou aprender. Eu vou conseguir costurar todas as minhas roupas rapidinho. E não é assim. Por que eu tô falando isso? Quando você começa a ver muita coisa, muita informação diferente, acaba confundindo a sua cabeça. Por exemplo, uma pessoa fala pra você usar um molde pronto. A outra tá explicando aqui que não precisa nem de fita métrica. A outra te ensina a tirar medida. Se você juntar tudo em um só, a chance de dar errado, gente, é muito grande. É a mesma coisa se você estivesse doente. Vamos dar como exemplo aqui. Você tá com dor de cabeça, dor de dente, mas a sua pressão subiu e tá doendo um pouquinho a sua perna. Você vai pegar um remédio pra cada coisa, colocar tudo junto e tomar? Não, né? Por isso que tem recomendação médica. O médico vai orientar qual que é a melhor maneira de tratar. Outro exemplo. Seu cabelo. Você viu uma pessoa ensinando fazer um loiro perfeito. E a outra ensinando fazer um alisamento perfeito. Você viu que as duas deu certo. E aí você pega as duas coisas, junta tudo e taca aí na sua cabeça. O que vai acontecer, gente? A chance de dar um corte químico é muito grande. Por quê? Você misturou duas informações. Então, não é que elas não funcionem. Elas funcionam separadas. Mas quando você une tudo, pode ser que não funcione e acaba atrapalhando vocês, né? Então, tente absorver coisas que são precisas pra você, mas não fica pegando um monte de informação, tá? Se você tá seguindo um método, siga um método. Se você acha que pra você faz sentido tirar medidas, tire medidas. Sigam pessoas que ensinam você tirar medidas, tá? Por quê? Pra não confundir a sua cabeça. E também pra você não ficar questionando no comentário, né? Isso aí tá errado. Não tá errado, gente. Cada um ensina da maneira como quer e como funciona pra ela. Eu, por exemplo, ensino vocês da maneira como eu achei mais fácil pra mim. Porque eu aprendi o método tradicional. Cheguei a dar aula no método tradicional, tá? Mas eu via que as minhas alunas também tinham dificuldade. E quando eu migrei, quando eu inventei a costura sem cálculo, eu vi o quanto aquilo era mais simples pra mim. Então, eu tento trazer isso aqui pra vocês. Mas, se pra você não fizer sentido, tá tudo bem. Então, é legal você procurar um método que faça sentido pra você. E aí, sim, você foca naquele método e aí você vai ter grandes resultados. Agora, misturar tudo não dá certo. É a mesma coisa que comida, né? Se você pegar várias comidas diferentes. Gente, macarrão é gostoso, arroz também é gostoso e pudim também é gostoso. Você não vai misturar tudo e comer junto, né, gente? Quero nem pensar nessa parte. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Não misturem muitas técnicas, porque em vez de te ajudar, vai atrapalhar aí o seu desenvolvimento. E pode até te frustrar fazendo com que você desista. Então, é importante você focar em apenas uma metodologia. Nossa quinta dica. Você não precisa de fita métrica, né? Nossa quinta e polêmica dica. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Por exemplo, ó, vamos ver que a gente pegou uma base. Cadê minha base? Tá aqui, ó. Pra gente fazer a nossa roupa, a gente precisa simplesmente de uma base, tá? Então, vamos imaginar que a gente vai fazer uma blusa, alguma coisa, ó. Todas as informações que a gente precisa já estão aqui nessa base. Então, aqui a gente já tem ombro. Aqui depois a gente vai acrescentar, né, o nosso decote. Mas aqui a gente já tem a nossa cava. A gente já tem aqui a medida do busto. A gente já tem a altura de cintura. A gente já tem aqui na nossa base todas as informações. A mesma coisa com a manga. O que que falta aqui nessa base? Tanto da blusa como da manga. E vai funcionar pras outras bases também. Pra quem não sabe, a gente tem quatro bases, tá, gente? Blusa, manga, saia e calça. Então, vai funcionar pras quatro. A única coisa que falta aqui quando você vai fazer uma peça diferente, por exemplo, se a gente fosse fazer essa peça aqui, com essa base. Qual informação tava faltando? O comprimento, né? Aqui a minha altura da blusa. E também a altura da minha manga. O resto tá tudo aqui. Então, por que que a gente precisa de fita métrica? A gente não precisa. De repente, você que tá me assistindo, você nem tem uma fita métrica e você não precisa. Como que a gente vai fazer isso? Vou explicar pra vocês. Que é a maneira como eu uso aqui, tá? Vocês vão pegar uma fitinha. Vocês vão fazer a sua própria fita métrica. Deixa eu pegar minha caneta aqui que caiu. Pra eu explicar pra vocês, ó. Vocês vão precisar de uma caneta e uma fita. Pode ser uma fita de cetim, uma fita de gorgurão. É importante que seja uma fita, pra vocês conseguirem escrever. Se for um cordãozinho, não vai dar, tá? Funciona também. Só que aí pode complicar um pouquinho aí na sua cabeça. De repente, você tem que tirar mais de uma medida. Então, aí pode confundir. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Vou ficar de pé pra mostrar pra vocês. Vamos supor que a gente vai fazer aquela blusa. Então, o que que a gente precisa? O comprimento aqui da minha blusa. Vou imaginar que ela vai vir até aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar a minha fitinha aqui. Vou passar por cima do meu busto e vou vir até onde eu quero. Ó. Chegou aqui? Pronto. Peguei minha tesoura, cortei. E aqui eu já tenho o comprimento da minha blusa. Prontinho, gente. Vou usar isso aqui como medida. Quando eu for colocar aqui na minha base, ó. Vou pegar a minha base. Colocar ele nessa pontinha aqui do meu ombro. E vou vir até aqui, ó. Pra você ver, a minha base tava um pouco mais comprida. Ela vai ficar um pouco mais curta. Se fosse cropped, mesma coisa. Eu vou fazer um cropped. Coloca aqui. Mede. Ah, vai vir até aqui. Vim aqui e cortava, ó. Vamos imaginar que eu cortei. Não vou cortar a minha porque eu nunca vou fazer um cropped, tá, gente? De repente, pra usar embaixo de uma peça. Mas, do contrário, não. Vou medir aqui, ó. Venho aqui na minha base. E já tenho aqui a altura do meu cropped. Então, a altura do meu cropped seria aqui. Vocês entenderam? Não precisou de nenhuma medida. Tá, Poliane? Por que a caneta? Agora, eu vou mostrar pra vocês. Então, vocês cortem a fitinha na altura. Se fosse um vestido, mesma coisa. Coloca aqui o comprimento do vestido. Se fosse a saia, ia colocar onde vocês querem o cos. E o comprimento da saia ou da calça que vocês forem fazer. A manga, mesma coisa, ó. Vou pegar aqui. Vou medir a minha manga. Vamos imaginar. A minha base é uma manga curta. Tão vendo? Vamos imaginar que a gente queria fazer uma manga mais comprida. Então, eu vou colocar bem aqui nessa costurinha, tá? E vou medir. É difícil medir em mim mesmo, né, gente? Vou imaginar que a gente quer ela aqui, ó. Vou vir aqui. Agora sim, vou pegar a minha caneta. Vou fazer um risco. E do lado que ela tá vindo, ó. Vou colocar uma setinha. Uma seta mostrando que é pra cima. E vou colocar um M. Mostrando que aqui é a medida da minha manga, ó. Estão conseguindo ver? Viram? Então, aqui é a altura da minha manga. Então, quando eu for fazer no meu molde, ó. Eu vou colocar ela nessa pontinha pra me desenhar o novo molde, ó. E ela tem que descer até aqui, tá? Então, aqui eu já tenho a altura também da minha manga. Sem nenhum número. Vocês viram quanto que é mais simples? Se a gente fosse fazer com a fita métrica, a gente ia ter que colocar aqui e fazer a mesma coisa, ó. Ia vir até aqui. Vim até aqui. Só que a gente ia ter que lembrar desse número. Gente, eu não sei vocês. Deixa eu puxar minha cadeira aqui de novo. Eu não sei vocês. Mas eu ando com uma dificuldade de lembrar coisas. Sabe? Eu lembro de coisas que são importantes. Mas a vida é tão corrida. É roupa, é criança, é conta pra pagar. Boleto, 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 boleto. Que eu não fico lembrando de coisas, assim, desses detalhes. Mas eu não consigo mais guardar essas pequenas informações. Então, às vezes, eu media. Aí eu já tinha que marcar no papel. Porque senão eu já esquecia. Aí eu vinha medir a manga. Minha manga vai ser com 15. Aí eu tinha que ficar riscando ali no papel. A hora que eu ia fazer o molde, eu falava. Quanto que é a manga mesmo? Ah, cadê minha marcação? Cadê minha marcação? E eu não sabia onde que tava a marcação. E era um transtorno. Tinha que fazer naquele dia, tá? Se eu tirasse a medida naquele dia, eu já tinha que costurar toda a peça naquele dia. Porque senão eu esquecia, tá? Então, acontece, né, gente? Acontece, né? A idade vai chegando, acontece. Então, dessa forma aqui, ficou muito mais simples. Porque eu posso guardar essa fitinha, ó. Tirei e fiz o molde hoje. Aconteceu alguma coisa, eu não vou terminar a minha peça. Guardo junto com o meu molde. Quando eu for fazer a peça, eu falo. Ah, cadê minha medida? Tá aqui. Aqui você tem a medida exata da sua blusa. E aqui você já tem a medida exata da sua manga. Porque a sua fita métrica, você não pode cortar, né? Você não pode ficar cortando ela toda vez que você inventar uma roupa nova. E a fitinha é super baratinho. Eu tenho aqui umas, ó. Eu compro uns rolinhos. E aí, eu deixo ali pra mim fazer minhas medidas, tá? Mas eu uso, às vezes, ela em outras peças. Porque, às vezes, a gente vai fazer uma peça parecida. E aí, você pode usar a mesma medida. Tô explicando aqui pra vocês. Porque durante o nosso evento, a gente vai usar. Pra quem não sabe, tá chegando, né? A nossa semana do zero à peça pronta. Um evento online gratuito, onde eu vou ensinar vocês a saírem de ar com a peça pronta. Vocês vão costurar uma roupa do zero à peça pronta. E a gente vai usar essa fita métrica. Não essa específica, porque a gente vai aprender um vestido. Mas lá eu vou mostrar pra vocês como que eu vou usar a medida com essa aqui. Então, se você não tem uma fita métrica, ou se você também tem dificuldade pra salvar esses números. Ou até mesmo pra enxergar esses números pequenininhos aqui, né? Essa aqui até que é grande. Tem umas que são menores. Se vocês têm dificuldade, vocês podem estar usando uma fitinha que vai dar certo do mesmo jeito. E aí, vocês vão ter sua própria fita métrica. Ó, que chique, hein, gente? Própria fita métrica. A minha aqui é by Poliane. Então, façam a sua testem pra vocês verem que dá certo do mesmo jeito. E por que que eu tô falando pra vocês? Por que que eu tô trazendo essas dicas hoje pra vocês? Porque eu escuto muitas pessoas vindo pra mim e falando assim. Ah, aprender a costurar é muito complicado. E vocês viram que às vezes quem complica é vocês? Então, vocês podem simplificar. Como eu disse, descomplica, não complica, tá? Você que escolhe se você quer da maneira complicada ou da maneira descomplicada. Então, tô deixando uma dica aqui pra vocês. Mais descomplicado que isso. Acho que é impossível, gente. Então, uma super dica. Cinco dicas, né? Salvem as dicas aí. Que é pra facilitar o dia a dia. Pra vocês não acharem que a costura é complicada. Porque não precisa ser assim. Só basta você querer. E o que que é importante também? A gente falou aqui da nossa base. Uma outra coisa que descomplica a nossa vida. Vocês têm medo na hora de cortar o tecido, né? Poliane, tá bom. Fiz isso aqui da fitinha. Tô meio com medo aí do que você falou. Mas eu vou arriscar. Mas eu vou arriscar o meu tecido, Poliane. Eu vou arriscar de cortar no meu tecido e dar errado. Não, gente. Vocês não vão arriscar. Antes de fazer no tecido, vocês vão fazer o teste de modelagem, tá? Pra que que serve o teste de modelagem? Pra validar esse molde aqui. Pra ter certeza que ele tá tudo ok. Que ele tá com o comprimento certo. Ombro certo. Tudo lindo e maravilhoso. Servindo em você. E você ir pro seu tecido tranquila. Cortar ele tranquilamente. Sem medo de errar. Sem medo de ser feliz, tá? Não vai ter risco algum de você perder o seu tecido. Como que a gente faz esse teste de modelagem? É isso que eu vou ensinar pra vocês na nossa próxima aula. Então, não percam. Na nossa próxima aula, eu vou explicar pra vocês detalhes de como que a gente vai fazer o passo a passo aqui. De como que vocês podem fazer o teste de modelagem. Pra vocês não correrem risco de estragar o tecido aí de vocês. De perder o tempo e perder dinheiro, né, gente? Que ninguém quer. Então, amanhã, nesse mesmo horário, estejam aqui pra vocês aprenderem a fazer o teste de modelagem. Certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui nas nossas redes pra vocês não perderem nenhuma dica. Beijinho no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a semana de vocês. Nos vemos aqui amanhã, às 20 horas, pra fazer o nosso teste.